VP NIS, de décimos e quintos, devem ser reajustadas na folha de agosto. Com o reajuste geral concedido às servidoras e servidores públicos do GDF, dividido em três parcelas de 6%, algumas vantagem pessoal nominalmente identificada dos profissionais do magistério devem ser reajustadas. Entretanto, a Secretaria de Educação não conseguiu concluir todos os cálculos que são individuais e assim sendo, professores e orientadores educacionais que recebem VP NIS, de décimos e quintos, não perceberam o acréscimo no mês 7, quando ele deveria ter ocorrido. De acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o problema está identificado e deve ser sanado na folha do mês 8, com o pagamento também do retroativo referente a julho. O Simpro orienta que aqueles e aquelas que se encontram nesse caso, confiram o valor de sua VP NIS. Pode ser que um profissional tenha mais de uma no contracheque do mês 6 e compare com o mês 8. Em havendo-se mantido o mesmo valor, a Secretaria de Educação do Distrito Federal continua em dívida com esse profissional. Será necessário abrir um processo de repague. Profissional da ativa podem fazê-lo via sistema eletrônico de informações e aposentados deverão comparecer à sede da sua regional ou a SUGEP e efetuar a solicitação de repague no protocolo. Para solucionar dúvidas, procure um diretor ou diretora ou o jurídico do Simpro.